Já é verão Que bom que já é verão Frisado o mar invade o coração A poesia alegra o calçadão Já é verão Que bom que já é verão Frisado o mar invade o coração A poesia alegra o calçadão Já é verão Que bom que já é verão Frisado o mar invade o coração A poesia alegra o calçadão Já é verão Que bom que já é verão Frisado o mar invade o coração A poesia alegra o calçadão Vem sentir no povo a pulsação Deixa esse som levar Muito amor e paz no coração Toda vibração no ar A poesia alegra o calçadão 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 Que bom que já é verão Cês vão levar Já por ela Para o coração Que bom que já é verão Já é!